Fui eliminado no exame psicotécnico. Quem, a quem eu devo dirigir a minha ação, o meu processo? Quem é o sujeito passivo da minha ação? Nesse caso aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje, também julgado pelo STJ, foi o seguinte, esse candidato, ele foi eliminado no exame psicotécnico. E aí, ao invés dele entrar contra a entidade que é responsável pela elaboração do concurso, ele entrou contra o Estado, que era a entidade que pediu, que fez todo o edital do concurso para a exigência do concurso e será seu futuro patrão, vamos dizer assim. E esse processo, infelizmente, ele perdeu. Por quê? Porque a entidade que é responsável pelo certame, que publica lá a comissão de concurso, tem um chefe, essa entidade é a responsável pelo certame. Se ele foi eliminado no exame psicotécnico, ele tem que direcionar a sua ação, o seu mandado de segurança para essa comissão de concurso. Por quê? Se for mandar de segurança, diretamente para o chefe do concurso público. Mas vamos supor que seja, você foi eliminado no exame psicotécnico pela FCC. Então você direciona direto a ação ordinária para quem está lá no edital, que é a fundação lá, a FCC, a UNB, o que for. Então, preste muita atenção. Tem muitos concurseiros, muitos candidatos perdendo a ação e perdendo grandes oportunidades de voltar para o concurso e de ser provado, de tomar posse, porque às vezes erra no que diz respeito à legitimidade passiva. Então, o seu edital, ele é fundamental. Verifique lá quem é o responsável por aquele concurso, por aquele certame. Você pode colocar supletivamente ou conjuntamente o estado, o município ou o órgão que for. Mas, com relação ao exame psicotécnico, direciona direitinho. Se o processo vai ter mais efetividade, você vai conseguir mais rápido o que você quer. Porque se você colocar todo mundo, aí entra procuradoria de lá, procuradoria de cá, advogado de cá, advogado de lá, procurador. E aí você verifica que o seu processo passaram-se dois anos e ninguém nem se manifestou no seu processo ainda. Então, perceba, observe muito bem o edital. Muitas das vezes o advogado ali naquela correria não consegue perceber isso, até porque ele não está fazendo concurso. Você está ali dentro, você está ali naquelas etapas, estudando. Então, perceba, preste bem atenção. E caso você tenha essa dificuldade, questione isso diretamente ao advogado que vai fazer o seu mandato de segurança ou a sua ação ordinária. Vou deixar esse julgamento na descrição do vídeo. Espero ter te ajudado. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. E te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.